O que Deus tem feito em nossas vidas para se fortalecer na fé, para receber uma palavra de vida, de caminho, do caminho certo, da palavra que vai te sustentar nessa terra, que você siga nessa jornada consciente que é só através dela, que você tenha verdadeira liberdade, é só através dela que você tenha verdadeira paz e que você se achega ao Pai verdadeiro, ao nosso Deus. Que você saia daqui mais consciente, mais entusiasmado a buscar ao Senhor e que essa chama jamais se apague. Um beijo no coração de vocês, que vocês levem essa palavra muito longe, para muitos lares, para muitas pessoas, amigos ou até aqueles que você ainda não conhece, mas que você seja também um agente de Deus aqui nessa terra.